Chico Calendaro foi tomar banho, olha, uma hora dessa, mais de sete horas, né, foi tomar banho, o banheiro fica assim fora, sabe, fica lá no terreiro, aí eu vou apagar a luz e vou deixar ele no escuro, olha a zoada dele, viu, olha. Baby, olha, hon, olha, 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 olha. Olha aí, olha, 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 olha. o banheiro o banheiro é lá no terreiro o banheiro tá vendo deixa de vissar